O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, determinou à Polícia Federal abertura de inquérito para investigar o vazamento de informações pessoais do presidente Jair Bolsonaro, familiares dele e demais autoridades. Também pelas redes sociais, o ministro afirmou que as investigações devem apurar crimes previstos no Código Penal, na Lei de Segurança Nacional e na Lei das Organizações Criminosas.